Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira ecoaditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos de slub. Bom domingo a todos, né? Estamos aos 45 do segundo tempo, né? O forró está acabando, tá? 45 do segundo tempo, a arbitragem já subiu, a placa de acréscimos ali, o ciclo junino já está se encerrando, ainda tem forró nesse domingo, tá? Você brincou muito, não brincou? Como é que foi o seu São João aí? Então, o mês de junho foi repleto de São João e ainda tem forró nesse domingo. Mas, a gente está aqui trazendo a informação e o apelo do presidente Bruno Rodrigues, seu cedro. É, o presidente Bruno Rodrigues fez um apelo para você, torcedor do Santa, que está nos assistindo aí. E aí eu quero ver o seu comentário aqui, tá? A gente vai trazer também outras informações sobre o centro de treinamento, públicas independentes do Arrura, esses dois terrenos, esses dois campos do Santa, tanto no Arruda Campo de Jugo, quanto no CT Ninho das Cobras, né? A gente vai dar alguns detalhes sobre esses dois campos. Estão recebendo peladas, a gente está aqui para informar e a gente vai dizer para vocês também, torcedor. Esse domingão aqui, o final do forró, o final do São João, né? São Pedro foi ontem e a gente está trazendo aqui, né? Essas informações do Santa, a gente não para, torcedor. Aqui a gente traz informações para vocês diariamente, tá bom? Então, ajuda a gente, deixando isso aqui, ó. Deixa o teu joinha, deixa esse vídeo aí, deixa o teu joinha, compartilha esse vídeo para todos os vídeos do WhatsApp e aciona o sininho das notificações. Aqui, ó, são as nossas redes sociais. Twitter, Cast Coral 2, Instagram, Cast Coral 14. Ali acima, a logomarca da Jogo de Ouro, torcedor. Domingão, né? Diversos jogos espalhados pelo Brasil afora. Série A, Série B, Série C, Série B, Copa América, Eurocopa. Campeonatos pelo mundo afora aí. Então, vai na Jogo de Ouro.be. Torcedor, as melhores cotações, saque rápido e seguro, só na Jogo de Ouro. E você que está aí nesse domingão aí, está passeando, está voltando de viagem, está voltando aí desse final de semana, você foi para uma casa de praia, está indo agora almoçar com a família. Enfim, passa nos postos de deslubes, abastece o teu carro. Lá tem a gasolina Dura Mais, a gasolina queridinha, torcedor quer, a gasolina de privada, tá? Ela, além de ser barata em relação a todos os postos, ela dá um rendimento muito bom no motor do seu carro. Então, postos de deslubes, que é o patrocinador oficial do Santa Cruz também, tá? E o patrocinador oficial do Caste Coral. Torcedor de Santa Cruz, abastece nos postos de deslubes. Torcedor Coral, o presidente Bruno Rodrigues fez um apelo para você, torcedor. Você vai ver aqui, ele fazendo esse apelo, né? Ele fala das dificuldades do Santa Cruz. Ele relata, né, que quando chegou no Santa Cruz, o número de sócios era bem pequeno. E quando começou a temporada, esse número de sócios deu um salto ali para 5, 6 mil sócios. E agora, essa quantia de sócios aí diminuiu. A gente sabe também, né, torcedor, porque o futebol parou. E alguns torcedores do Santa Cruz, isso é no Brasil todo, tá? O brasileiro, ele tem a cultura de não se manter sócio durante muito tempo. Se o time... isso tem diversos fatores. Se o time estiver bem, ele continua sócio. Parou o futebol, ele deixa de pagar. Ele fica em nada e plente. E algumas outras questões também. Mas as duas principais questões são essas. Se o futebol estiver rolando, o sócio, ele continua. E se o time estiver mal, o sócio também, ele vai embora. E no Santa Cruz não é diferente, torcedor. Eu digo até o seguinte. Esse torcedor do Santa Cruz, ele já aguentou demais tudo o que foi feito por essas diretorias incompetentes que passaram no Santa Cruz ao longo dos anos. Esse ano, torcedor, o Santa Cruz só fez 13 jogos no campeonato. 13! 13 jogos no campeonato. E aí, a gente sabe de quem foi a culpa pelo Santa Cruz que está nessa situação. Primeiro, não era nem para ter voltado para a Série D. Voltou com o Pro Santa, com o Joaquim Bezerra. Depois, Antônio Luiz Neto, torcedor, deixa o Santa Cruz sem divisão ao perder aquele jogo pro Ibers. E uma série de jogos também no Campeonato Pernambucano que fez aquele campeonato horrível que o Santa Cruz fez em 2023. Então, o Santa Cruz, esse ano, só jogou 13 jogos. E aí, a conta não fecha, torcedor. Presidente, faz um apelo para você, torcedor do Santa, que é sócio, se manter em dia. E você que não é sócio, pagar a sua mensalidade, fazer um acordo com o clube e continuar pagando. E o detalhe, torcedor, a gente pede aqui também, quando a gente fala, um assunto SAF, para você se manter sócio. Porque você, torcedor do Santa, vai ter um papel importantíssimo na votação. A votação sobre o assunto SAF vai passar pelo sócio do Santa Cruz. Então, é importante você estar em dia com o clube, para você ter o direito de voto. Você vai escolher se aceita a SAF, que, brevemente, segundo o presidente do Santa, vai apresentar, se aceita ou se não aceita. Então, para isso, você tem que se manter sócio. Outra informação, torcedor, a gente recebeu algumas fotos e alguns telefonemas de tanto o Arruda, quanto o CT Ninho das Cobras, vem recebendo jogos de pelada, torcedor. Provavelmente, deve ser via aluguel, né, né, diante do aluguel. CT Ninho das Cobras. Então, a gente pede que isso seja esclarecido. Quanto está sendo o valor dessas peladas, ou se é só por amizade, a gente não sabe. O que a gente diz é que um clube profissional, em hipótese alguma, tem que se passar para isso. Então, clube profissional do tamanho do Santa Cruz, não deve, em hipótese alguma, passar por essa situação. Então, aí, presidente Bruno Rodrigues, quem cuida do CT Ninho das Cobras lá, pessoal da patrimonial do Arruda, do Santa Cruz, né, tem que se pronunciar contra essas questões de peladas. Não é de hoje, não, tá? Já vem, isso já é de muito tempo. De outras gestões também. Isso virou até a mania. O pessoal bater bola é pelada nas dependências do Santa Cruz e no centro de treinamento. Inclusive, o centro de treinamento lá está em algumas áreas, em espaços lá, né, em situação deplorável, torcedor. O campo de jogo que o Santa Cruz, o time profissional, treina, ele já está com 50% da grama, já foi embora. E tem que ter um reparo, tem que ter um cuidado com a grama lá, urgentemente, além das outras coisas também. O vestiário não tem essa estrutura boa, não tem. A área lá, torcedor, quando entra lá no estacionamento, é muita lama. Esse CT tem que ser terminado urgentemente. A gente já falou aqui diversas vezes sobre essa questão. Mas agora a gente vai passar para vocês aí, torcedor, o presidente pedindo um apelo, fazendo um apelo para você, torcedor, do Santa Cruz. Mas antes, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Para antes de você curtir o restinho do forró, o restinho do São João, assiste agora aí o presidente Bruno Rodrigues. Na tela o presidente Bruno Rodrigues. E tem um esforço para quê? Para que a gente possa diminuir o máximo esse débito da folha profissional e que a gente volte a partir de novembro muito mais estruturado. O clube, evidentemente, a gente tem o dia a dia. Tem os funcionários, tem a parte social, tem a parte da base, manutenção. Então isso tudo é uma despesa muito grande. A gente cortou em termos de 60% da despesa fixa, vamos falar, fixa do clube. Em termos de 60%. E mesmo assim, com muita dificuldade, porque a gente não tem patrocínio no momento. Alguns poucos patrocinadores que ainda se mantêm contratualmente, mas a gente não tem futebol, a gente tem jogo. Você tem ideia, é um número que me preocupa muito e me chama muita atenção. E aí aproveite o seu programa para fazer um apelo. É a questão do número de sócios. A gente, em novembro, o último, quando a gente assumiu, dia 20, dia 12 de novembro foi a eleição, dia 20 foi a posse. A gente tinha em torno de 12 mil sócios, 2 mil. 2. No Pernambucano chegamos a 6 mil. E agora votamos mais ou menos 2 mil sócios. Penso que a gente vai dar uma mudada nisso, esse modelo, esse modelo das classes de sócios, inclusive. São muitas classes, eu acho que a gente tem que melhorar isso, deixar três classes só. Mas eu aproveito para fazer um apelo à torcida tricolor, àqueles que acreditam na gestão, acreditam que a gente pode sair dessa dificuldade. Àqueles que já são sócios que se mantêm o dia. E àqueles que não são, que se associem. Porque, infelizmente, isso também não é só no Santa Cruz não, tá? No Brasil, como tudo. É como quando não tem futebol, né? O cara não se sente atraído a pagar uma mensalidade. Mas, ao mesmo tempo, Rodrigo, é o momento de você fazer um gesto. Fazer um gesto com o clube e dizer, ó, realmente o time não está jogando, o time, a gente não tem benefício, ou seja, o sócio tem benefício de ingresso, a gente não tem benefício nesse momento, mas eu vou dar minha contribuição. E eu vou, efetivamente, ajudar o clube. Então, esse é o apelo que eu faço à nossa imensa torcida. Bom, presidente. Evolução!